Olá pessoal bem-vindo mais um bate-papo aqui no nosso canal que hoje vai trazer uma dica e sensacional para você que é ou pretende ser um YouTube ou um criador de conteúdos aí inclusive de outras redes sociais aí como o Facebook por exemplo vou ensinar para vocês vou dar uma dica de como construir como fazer um fundo chroma key azul ou verde nesse caso aqui a gente vai usar azul para você incrementar as suas produções né você fazer aí aplicar o fundo que você quiser aí nas suas produções de vídeo e para isso a gente vai utilizar os seguintes materiais um galão de tinta azul acrílico fosco azul profundo esse galão tem 3.6 litros e dá para dar aí umas quatro de mãos aí numa parede 4 por 3 por exemplo ou seja uma parede de 12 metros quadrados como é o caso da nossa parede aqui vai precisar de uma fita crepe larga e vai precisar também de um rolo de lã um rolo de lã como esse aqui e também de um pincel como esse aqui um pincel aí de 40 milímetros mais ou menos tá para você vai dar o acabamento aí a gente estima que a gente leve aí mais ou menos de duas a três horas para fazer esse trabalho incluindo aí as de mãos necessárias aí a gente acabou de concluir aqui essa engenharia que nada mais é do que a pintura de uma parede como aqui como aqui pode ser um verde limão ou um azul profundo aí como esse a gente mostrou aqui tá essa parede ela tem 12 metros quadrados 3 de altura por 4 de largura e a gente utilizou 4 de mãos aí gastamos aproximadamente 100 reais aí na compra do galão de tinta os pincéis tá e a fita para fazer o acabamento inclusive nem fizemos ainda o acabamento aí vamos fazer então pessoal através de um software de edição não linear como esse aí que está colocando o estúdio 20 e pode colocar o fundo que você quiser aqui vou até ficar de lado você pode colocar aí um fundo com as pirâmides do egito você pode colocar aí um grande quenio você pode até colocar aí um vídeo de cachoeira inclusive e com os sons da cachoeira e dos pássaros que é esse que vocês estão vendo aí agora tá então essa é a dica do canal da cidade a gente fez esse como aqui em quatro horas gastamos apenas 100 reais e foi tão simples que qualquer criança pode fazer não tem nenhuma dificuldade então é isso a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado da dica de hoje um abraço e até o nosso próximo bate-papo aqui no seu canal da cidade e também no canal alta pressão tchau pessoal